Alguns hábitos deverão perdurar após a quarentena. Você já pensou que pretende levar desse período de aprendizado depois que tudo isso passar, o isolamento? O repórter Javi Marques mostra pra gente algumas dessas tendências. Com a proximidade do início das medidas de flexibilização do isolamento social, muitas pessoas voltaram com suas rotinas. Mas, sem dúvidas, com novos hábitos. Alguns, muito além da permanência com cuidado da higiene pessoal ou uso de máscaras. A tecnologia, por exemplo, aproximou pessoas, inclusive nas compras. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% dos clientes que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume de compras devido ao isolamento social. A adoção da tecnologia também chegou aos modelos de trabalho. Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook, já falou que a rede social adotará o trabalho remoto permanentemente. Assim como a equipe do Twitter. Muitas empresas devem dar adeus aos escritórios por uma questão de custo e melhora da qualidade da vida dos funcionários. E quem não se desafiou na cozinha nos últimos meses? Estar mais em casa ajudou muita gente a perder o medo de encarar as panelas. As receitas de dar água na boca colocaram à tona excelentes chefes de cozinha. Não dá para negar. A quarentena, sem dúvidas, deixará aprendizados e lições que se perpetuarão por muitos anos. Colocamos nas nossas redes sociais, no Instagram da TV Cidade Verde, arroba TV Cidade Verde, uma pesquisa para saber quais dessas tendências os nossos seguidores acham que vão continuar seguindo após a pandemia. Então, nós temos aqui lavar as mãos com frequência, home office, vai trabalhar mais em home office, cozinhar mais, eu acho que eu vou na letra C aqui, e assistir eventos online. Muita gente foi adepta das lives aí, né, durante essa pandemia. Vamos ao resultado, então, aqui dos nossos internautas, no arroba TV Cidade Verde. Olha, 62,88% das pessoas disseram que vão lavar mais as mãos depois que passar tudo isso. 16,03% que vão permanecer em home office, né, trabalhando em casa. 14,05% assistir eventos online. E cozinhar mais, 7,02%. Fenelon Rocha, em qual desses quesitos você vai se enquadrar, Fenelon, depois da pandemia? Olha, eu nem vou colocar cozinhar mais, Nádia, porque eu já cozinhava antes, né, até lamentei, você não está ali no vídeo, viu, apareceu o Joelso, o Goretti, eu, e não apareceu você, a melhor dos cozinheiros. Mas eu acho que a questão do home office, ainda que a gente tenha que avançar muito, eu acho que vai ser uma tendência muito forte nos próximos anos. A tecnologia, as condições sociais, elas vão aprofundar essa relação de trabalho.